Olá, estudantes do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo maravilhoso! Bom, preparados para mais uma aula nossa aí de língua portuguesa? Professor, o que é que nós vamos estudar hoje? Bom, como sempre aparece por aqui, vamos fazer uma leitura e também vamos viajar aí um pouquinho mais dentro das flexões do substantivo. O que é isso, professora? Como os substantivos se modificam. Nós já estudamos, né? Número e gênero e hoje iremos estudar também o grau do substantivo. Vou deixar vocês aí curiosos, mas vamos à nossa leitura de hoje. Vamos lá? Vamos ler junto comigo, respeitando as pontuações, para a gente entender bem a nossa leitura. Vamos lá? A formiga e a pomba. Uma formiga sedenta veio à margem do rio para beber água. Para alcançá-la, devia descer por uma folha de grama. Quando assim fazia, escorregou e caiu dentro da correnteza. Uma pomba, pousada numa árvore próxima, viu a formiga em perigo. Rapidamente, arrancou uma folha de árvore e deixou-a cair no rio, perto da formiga, que pôde subir nela e flutuar até a margem. Logo que alcançou a terra, a formiga viu um caçador de pássaros que se escondia atrás de uma árvore, com uma rede nas mãos. Vendo que a pomba corria perigo, correu até o caçador e mordeu-lhe o calcanhar. A dor fez o caçador largar a rede e a pomba fugiu para um ramo mais alto. De lá, ela arrulhou para a formiga. Obrigada, querida amiga. Moral, uma boa ação se paga com outra. Fábulas de Exopo. Que bacana essa fábula, né gente? Que realmente, quando uma pessoa nos ajuda, não custa nada retribuir esse favor. Assim o mundo se torna bem mais fácil de conviver. E a atitude, tanto da pomba quanto da formiga, foi demais. Realmente é assim que nós temos que agir com os nossos próximos. Bom, você reparou ali que depois da moral da nossa fábula, apareceu aqui, ó, Fábulas de Exopo. E é justamente isso que nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas fábulas, essa coletânea de fábulas que a gente tanto faz leitura aqui na TV Educação. Vamos conhecer um pouquinho mais de Exopo. Bom, vamos lá? Conhecendo o autor. Exopo foi supostamente um escritor da Grécia Antiga, a quem são atribuídas várias fábulas populares. A ele se atribui a paternidade da fábula como gênero literário. Sua obra, que constitui as fábulas de Exopo, serviu como inspiração para outros escritores, como Ruth Rocha, que recontou as suas fábulas. Bom, a figura de Exopo aí é até um pouco controversa. Uns acreditam que ele existiu, outros não, falam que ele foi uma lenda. Mas aos que acreditam, que acham que realmente Exopo existiu, ele vivia há muito tempo, há muitos anos, que a gente não pode nem contar que é de tão antigo que é. E Exopo vivia lá na Grécia, um outro país bem longe do nosso. E a ele, gente, se atribui a paternidade. O que é isso? Quer dizer que ele foi o pioneiro nas fábulas, quando surgiram essas histórias que tinham animais ali com semelhanças de humano, com características, com ações. Então Exopo, ele começou a escrever essas histórias com os animais, tendo atitudes dos humanos, para nos mostrar o que é uma boa atitude e uma má atitude. E sempre as fábulas estavam nos ensinando. A ele deu essa autoria dessas fábulas, a paternidade, como surgiu esse gênero literário. E essas fábulas, gente, foram feitas uma coletânea, que a gente chama Fábulas de Exopo. E elas são tão inspiradoras que os nossos autores aqui do nosso país até recontaram essas fábulas, como Ruth Rocha, que você vê aqui, uma obra dela, uma recontagem dessas fábulas, que ela fez também uma recontagem das fábulas. E lançou aí essa também coletânea Fábulas de Exopo. Conhecendo um pouquinho mais sobre o nosso autor. Agora nós vamos aprofundar lá no nosso texto, vamos entender bem o que quis nos ensinar, o que quis nos passar e alguns detalhes nesse texto. Começando sempre, perguntando para vocês, qual é o título da nossa fábula? E aí, vocês lembram lá no início? Ah, professora, esqueci. Então vamos voltar lá, ó. Lembra que eu sempre falo? Destacado e vai nos dar uma ideia central do que a história vai nos falar. Então o título é A Formiga e a Pomba. Número dois. Por que sabemos que esse texto é uma fábula, gente? Por quais as características que a fábula tem que a gente sabe que nesse texto aqui teve e que a gente pode classificar como uma fábula? Vamos aqui, ó. Porque os personagens são animais que falam e também o texto, ele traz um ensinamento. Ah, lembra que eu falei lá das fábulas quando começaram a ser escritas, né? Que os animais tinham características dos humanos. Então aqui, né? Os animais falam e a fábula que nós contamos, ou seja, a história, nos trouxe um ensinamento. Ela nos ensinou algo com essa situação ali narrada. Agora, número três. Sobre o que a fábula fala? Sobre o que esta fábula nossa fala? Vamos lá? A fábula, ela fala sobre ajudar o próximo e a retribuição da ajuda. Veja que nós lemos aí, né? Que a pomba salvou a formiga de se afogar lá no rio e logo em seguida a formiga teve a oportunidade de retribuir esse favor, salvando a pomba do caçador que estava lá, ó, na espreita, só esperando a pomba, né? Ficar dando uma bobeirinha ali que ele ia lançar a rede nela. Agora, a quatro. Você já ajudou alguém? A pessoa retribuiu? Agora é com você. Já não é mais lá no nosso texto. E aí, vocês já podem lembrar aí? Começa a pensar aí, ó. Numa situação que você ajudou alguém, você prestou um favor e a pessoa também, depois, quando teve a oportunidade, retribuiu pra você? Pensa aí e vai contando aí pra você, senhoramente, assim, teve aquela situação que eu, né, fiz um favor pra minha mamãe e depois ela fez aquele bolo gostoso pra mim. Então, vai pensando aí. Eu, gente, posso dizer que eu tenho várias situações que eu tive a oportunidade de ajudar e também tiveram várias situações em que as pessoas me ajudaram. Minha mãe sempre fala plante o bem que colherá sempre o bem. E é justamente disso que a fábula fala, né? Agora, a cinco. Quem são os personagens desta fábula? Quais são aí os personagens que fizeram essa história toda acontecer? Vamos lembrar? A pomba, a formiga e o caçador também lá, né, que ficou na espreita pra pegar a pomba. Agora, a seis. Para que serve uma fábula? Eu tenho três alternativas aqui, ó. E uma só correta. Ela serve simplesmente para divertimento? Letra B. Ela serve pra te informar alguma coisa? Alguma informação? Ou a letra C. Ela serve pra ensinamento? Ela vai te ensinar alguma coisa aí com essa história? Isso mesmo. A gente fala que é uma das características, né, da fábula. É sempre trazer uma situação ali que vai te ensinar alguma coisa. Agora, a sete. O que aconteceria com a formiga se a pomba não estivesse ali? Gente, você já pensou se a pomba não estivesse ali naquele galho? O que que teria acontecido com a póba da formiga, gente? Isso mesmo. A formiga teria afogado. Não ia ter ninguém pra jogar uma folhinha ali pra ela ir até a margem. E ela teria morrido afogada, né? E a número oito para salvar a pomba do caçador. O que que a formiga aprontou com o caçador? O que que fez a formiga, gente? O que que a formiga fez pra livrar a pomba do caçador? A formiga, quando viu lá, né, do caçador ia já pegar a pomba, ela mordeu o calcanhar do caçador de pássaro. Ele sentindo a dor, foi embora. E assim ela ajudou. A pomba. Bom, nós já falamos sobre o nosso texto, sobre a nossa fábula. Lembra que eu falei que a gente ia aprender hoje a terceiro modo que o substantivo pode sofrer modificação? Vamos lembrar aí que nós já falamos, ó, sobre o gênero. O que que é o gênero do substantivo? Feminino ou masculino? Nós também já falamos sobre número, que dá a ideia de quantidade. um, dois. E o número do substantivo a gente classifica como? Singular e plural. E hoje nós vamos falar sobre o grau do substantivo. Vocês já ouviram falar sobre o grau do substantivo? Não? Então vamos aprender hoje como os substantivos podem mudar de acordo com o grau. vamos saber as duas formas. O grau do substantivo nós temos duas formas. Tem o aumentativo e o diminutivo. Professora, mas será o que que é isso? Para a gente saber, primeiro a gente tem que entender o grau normal do substantivo que é como a palavra normalmente se apresenta. o grau normal do substantivo indica o tamanho normal de um objeto ou ser. Preste atenção no exemplo nosso aqui. Quando eu falo sobre a casa, eu falo sobre o grau normal, o tamanho de uma casa normal. Não é verdade? Então esse é o grau normal. Como o substantivo se apresenta de forma normal. Casa. Agora, o grau aumentativo só o nome já te dá uma ideia aí. É o aumentar maior. Então vamos cá. O grau aumentativo do substantivo indica o tamanho aumentado de um objeto ou ser. Veja o nosso exemplo aqui. Quando eu falo sobre uma casa muito grande, então nós temos o grau aumentativo. Como eu chamo essa casa? Casarão. Então o grau normal, casa. Aumentativo, casarão. Professora, mas e o diminutivo? O diminutivo, a própria palavra já vai nos também dar uma ideia de diminuir. Quer dizer que o grau diminutivo do substantivo indica tamanho diminuído, ou seja, menor de um objeto ou de um ser. Veja de novo o nosso mesmo exemplo. Nós já aprendemos o grau normal, casa. Grau aumentativo, casarão. E quando eu quero falar sobre uma casa muito pequena, ou seja, menor do que o normal? Casinha. casinha. Então, casinha é o diminutivo do substantivo casa. Ai, será que eu entendi? Bom, vamos a alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor. Vamos lá? O grau normal. Eu tenho gato. Diminutivo. Como é que eu chamo gato bem pequenininho? gatinho. E o grau aumentativo? Gatão. Isso mesmo. Vamos outro exemplo. Grau normal. Rapaz. Diminutivo. Rapazinho. E o aumentativo? Rapagão. Quando o rapaz é muito grande, né? Grau normal. Agora, da boca. Quando a boca é pequititinha, boquinha. E quando ela é grandona? Bocarra ou também bocão, né? Agora, o muro. Ó, murinho diminutivo. E um muro muito grande. Muralha, né? Agora, o peixe. Peixe é o normal. Diminutivo. Peixinho. O peixe bem pequenininho. Eu já até falei, ó. Peixinho. E um peixe grandão. Peixão. Bom, antes da gente praticar, eu quero chamar a atenção aqui pra vocês sobre o grau diminutivo. Pra vocês entenderem bem que o grau diminutivo, ele também pode ser usado de forma a trazer, assim, a sensação de afetividade. O que que é isso? Vou dar um exemplo que vocês vão entender. Quando a mamãe de vocês fala assim, ó, você é meu amorzinho, meu nenenzinho. Vocês não ficam todas se sentindo amados? Pois então, o diminutivo também, ó, amor, amorzinho. ele traz a sensação de afeto, de carinho, né, pra vocês. Então, o diminutivo também. Além de comparar tamanhos, ele também pode ser usado aí com afeto, pra demonstrar o afeto, pra demonstrar que você gosta de alguém, chamar de amorzinho, meu benzinho, né, e várias outras formas aí que a gente pode chamar alguém e demonstrar afeto. Agora, preste bem atenção que a gente não pode só aprender, só falar, falar, a professora tá aqui falando, falando, né, mas a gente também tem que praticar. Então, eu separei algumas palavras aqui pra vocês que a gente vai fazer, né, eu já separei o grau normal, nós vamos fazer o diminutivo e o aumentativo. Lembrando, gente, que essas flexões de diminutivo e aumentativo, algumas palavras têm várias formas, tá, não quer dizer assim, ah, professora, eu vi que o diminutivo de escola é diferente. Existem várias formas, né, de diminutivo e aumentativo da mesma palavra. Aqui, eu coloquei um só de cada. Então, vamos lá, atividade nove. Deu diminutivo e aumentativo das palavras. As palavras são essas, ó. Então, vamos lá, primeira. Escola. Como eu faço a flexão da palavra escola, do substantivo escola, no diminutivo? Escolinha. Isso mesmo. Agora, no aumentativo, quando a escola é bem grandona, como eu falo que é escola? Escolão, né, porque ela é muito grande. Agora, a segunda palavra, formiga. O diminutivo de formiga, quando a formiga, ela já é pequena, quando ela é mais pequenininha ainda. Como é que a gente fala? Formiguinha. E o aumentativo, quando é aquela formiga maior, né, fora, maior do que o normal, a gente fala formigão. Tem aquelas formigas, né, que até se morder, a gente se picar, a gente dói, elas geralmente são maiores, então a gente fala formigão. A terceira, livro. Livrinho. Livro pequeno, é um livrinho. E o aumentativo, livrão. Isso mesmo. A palavra faca. faquinha, que é uma faca pequena. E o aumentativo, facão, quando é aquele facão, né, de cortar mata, a gente chama de facão. E a nossa última palavra, palavra flor. Vamos ver aí, no diminutivo, quem vai acertar? Fácil, né? Ficou fácil. Florzinha. E o aumentativo? Existem várias formas, mas eu coloquei aqui, florzão, que é o mais comum que a gente vê aí, no nosso cotidiano, que a gente usa, no nosso dia a dia. Ah, acabou, gente. Infelizmente, a nossa aula chegou ao fim, mas eu espero que vocês tenham aí, ó, feito a leitura junto comigo, entendido bem sobre aí essa fábula, conhecido um pouquinho mais sobre Exopo, né, que muitos acham que ela é só uma figura lendária, mas outros acham realmente que ele foi o pai, aquele que colocou a fábula como gênero literário, né, e também aprendido sobre a terceira forma que o substantivo pode mudar, que é o grau aumentativo e diminutivo. Eu não posso ir embora sem antes deixar aquele recadinho do coração pra você. Professora, qual que é? Gente, não pode deixar de acessar a plataforma SmetGV, né, realizar as atividades, deixar tudo prontinho lá, fazer as leituras, realizar as atividades, né, tudo certinho lá na plataforma e também visitar as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, mas também tem uma outra ferramenta importante. Se você quer assistir essa aula de novo, já passou na TV Educação, logo após ela vai ficar disponível pra você lá no nosso canal do YouTube SmetGV. Então, se inscreva lá, assista as aulas, quem sabe aí, ó, dá pra fazer aquela maratona sobre todas as nossas aulas de português e, ó, ficar craque em tudo que já aprendemos por aqui. Bom, eu vou ficando por aqui, mas eu deixo, ó, beijo no coração, vocês fiquem com Deus e aguardo vocês para a próxima aula. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!